Aprenda a atravessar a tempestade, sabe, aprenda a se agarrar com Jesus, é sobre isso, tem tempestade, sim, mas sobre o mar, quem anda é o teu Deus. Vamos juntos, juntos, vem, deixa o Senhor te tocar com essa palavra poderosa que te faz atravessar qualquer tempestade, leva agora essa graça a todos que precisam, deixa aqui o teu like carinhoso, vamos levar Jesus a todos, é você iluminando, você é a luz que leva a Jesus, vai, cumpre a tua missão e volta e diz, eu sou luz que leva a Jesus. Jesus, avante, 3, 2, 1, enquanto eu vou tomando posse aqui dessa palavra pra gente, essa palavra poderosa, é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, missão cumprida? avante, é Bíblia na mão, inimigo no chão, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos carnais e espirituais. Fala, Deus, que tua serva, teus servos te escutam, escute com seu coração. João 6, de 16 a 21, pode marcar na sua Bíblia, e o Senhor diz assim, Ao entardecer, seus discípulos desceram ao mar, e subindo num barco, dirigiram-se a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-los. Além disso, soprava um vento forte e o mar estava agitado. Tinham remado cerca de 25 ou 30 estádios, quando viram Jesus aproximando-se do barco, caminhando sobre o mar. Ficaram com medo. Jesus, porém, lhes disse, sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolhê-lo no barco, mas ele imediatamente chegou à terra para onde iam. Eis a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado, amado, olha só, a gente precisa aprender com Jesus como é que se atravessa uma tempestade. A tempestade em que a vida coloca a gente, as tempestades em que a gente mesmo se coloca. Calma. 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 Primeiro passo, fica atento, atento. Ouça os testemunhos daqueles que se seguraram na mão de Jesus e conseguiram atravessar suas tempestades. Isso fortalece o teu entendimento e a tua fé. Segundo passo, com a fé fortalecida, siga em frente, sempre em frente. Parar no tempo, não se aprofundar na fé, significa correr o risco de afundar nos desafios das tempestades. A fé se faz de experiências e a caminhada se faz caminhando. Não para. Está com medo? Vai com medo. Está chorando? Vai chorando. Chora e anda. Não para. Terceiro passo. Creia no poder de Deus. Jesus realizava milagres, andava sobre as águas. Meu Deus, como é que alguém anda sobre as águas? Milagre. Andar sobre as águas. Só Jesus andou. Mas o maior milagre, o mais importante, Ele faz no teu coração. Ele faz no meu coração. Perceba o quanto você já é outra pessoa. Desde o momento em que decidiu deixar lá atrás o que é passado e estar na presença de Deus. E o quarto passo. Conte com Ele. Jesus te ama. Essa verdade ninguém pode roubar de você, de mim. Jesus te ama. Ele está sempre disposto a te olhar, a te cuidar, te fortalecer, te ajudar. Se for preciso, Ele realiza milagres. Então ora, trabalhe e confia. A chave da graça. Mas não para. Porque o Deus que pode tudo, Ele cuida de você. Fecha os teus olhos e faz essa súplica. Diz, amado Jesus, eu creio no teu poder. Faz o milagre em mim. Faz essa tempestade passar, mas principalmente, fortalece o meu espírito. Para que eu possa atravessar todas as tribulações, sabe, confiante e certa da vitória em ti. Porque a minha vitória está em Cristo Jesus. Toca, Senhor. Toca, Senhor, a humanidade com esta certeza. De que a vitória está em ti. Sem ti, Senhor, nós afundamos na tempestade. Mas contigo, Senhor, nós caminhamos sobre a tempestade. Porque tu domina sobre todo o mal. Todo o mal. Obrigada, Jesus. Amém. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Jesus. Oh, minha amada, meu amado. O teu Senhor te trouxe essa resposta poderosa. Você não vai ficar na tribulação, não. Mas você vai passar por ela. É tanta gente precisando ter essa certeza. Você recebeu. Agora transborda. Ilumina. Manda esse link lá nos grupos da família e os amigos. Posta no teu Facebook, no Instagram, no Telegram, onde você tem espaço. É você levando a palavra de Deus. Deus, e o Senhor honra quem honra. Toma posse. Evangeliza. Ilumina. Deixa aqui o teu like carinhoso. Vamos levar Jesus a todos. E se inscreve aqui no canal. Aperta no sino e todas as notificações para você não perder nada. E avante, oh, em ordem de batalha. Efésios 6. Somos guerreiros e guerreiras na certeza de que a nossa vitória está em Cristo Jesus. Vem. Você tem um grupo de oração para chamar de seu. Que coisa linda. De segunda a sexta-feira, às 12h30 ao vivo. De segunda a quinta-feira, às 19h ao vivo. Só vem. Deixa o Senhor te surpreender, tá? Toma posse dos milagres de Deus. A paz ao teu coração. E a proteção do Senhor, minha amada e meu amado.